Esse vídeo é patrocinado por TUDO GAMES, jogos em mídias digitais e mídias físicas. Links na descrição. TUDO GAMES, o jogo que você procura está aqui. Ué, cadê a intro, mano? Não vai ter intro hoje? Não, beleza então, eu faço a intro então, né? Vamos lá. Um, dois, um, dois e... Fala, galera do YouTube... Ah, mano, não dá pra respirar com isso aqui não, velho. Caralho, tem duas webcam aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Fala, galera do YouTube, quem fala, piratas? E hoje eu gostaria de ver com vocês, galera, mais um gameplay retardado, jogando... O nome desse jogo mesmo? Caralho. War... Warface. Warface, acho que é isso, quase falei Warcraft. Warface. E antes de mais nada, galera, eu queria pedir pra vocês dar uma ajuda aí no canal do meu amigo que está começando agora. Eu estou ajudando ele lá no canal dele. O nome do canal dele é no céu da boca. O link vai estar na descrição aí, eu vou passar um textinho rapidão do vídeo dele pra vocês verem. E se vocês quiserem, dá uma passada no canal dele lá e manda os desafios loucos que ele vai estar fazendo, beleza? Fala! Força! Agora! Fala! Mano, vamos nessa, vamos nessa, caralho. Vamos lá. Aqui, ó. Pula aqui. Pula aí. Aê, ô, filha da puta! Chega aí, ô, caralho! Ah, morre, diabo! Ow! Cusão. Fica aí, então. Mas pula aqui, porque nós é zica. Claro! Vai, vai, vai que nós vai matar pra caralho. Mano, se eu não matar pra caralho aqui, eu juro que eu tiro minha camiseta. Se eu tiver quatro mortos, eu jogo sem camiseta. Pum, 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 pum. Vinte e quatro! Pum, pum. Arrega, arrega, arrega. Vai, 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 vai. Olha lá, olha lá. Oh! Trouxa! Ah, onde você vai? Onde você pediu que você vai, otário? Chupar um c... E aí, eu não comeu que eu to mesmo, filha da puta! Uh! Trouxa! Ah! E aí, eu não comeu que eu tomei. E aí, eu não comeu que eu tomei. E aí, eu não comeu que eu tomei. E bom gente, então é isso daí, se você realmente chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo de verdade Porque na minha opinião foi uma merda, mas eu passei vergonha porque, né, eu fiquei peladinho, enfim É isso daí gente, espero que você tenha gostado, se você gostou deixe seu like aí, comentem no vídeo Esse vídeo aqui, o nome dele é Warface, como eu já disse no começo, ele é um jogo grátis Então o link é pra você baixar ele, vai tá na descrição, se você quiser jogar ele comigo aí, tá aí meu nome, meu nome é, cara, nem eu sei meu nome Vamos ver meu nome aqui, porra, meu nome é Penhasco23 aqui nessa merda, se você quiser jogar comigo você me adiciona aí, nem eu, sei que me adicionava Não sei jogar esse jogo, comecei a jogar esse dia, mas mano, o jogo é muito foda, mano, por ser de graça, o gráfico é muito lindo E tipo, você é louco, mano, o jogo é zika, parece um COD, tá ligado, meio louco, mas por mais que o jogo seja lindo assim, ele é de graça, tá ligado, então vale a pena, mano E é isso daí, gente, se você gostou, é só isso daí, é... vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de verdade, galera Tenham tudo de bom, fiquem todos vocês com Deus, um abraço a todos vocês, falou e valeu AAAAAAAH!